ou quase interpreta a primeira formulação como se ela se tratasse de um apelo ou de um chamado da razão por dar a razão então essa segunda formulação implica que alguém deve ser responsável por dar a razão ou seja, não é suficiente você falar que tudo há uma razão mas que a razão pode ser dada ela pode ser oferecida então em vista disso que a universidade de fato se funda é sobre isso que ela se funda sobre essa constatação ou essa crença de que se pode dar a razão e aí o Derrida abre uma certa questão uma certa problemática porque se se trata de responder ao princípio de razão se se trata de responder a constatação que para tudo há uma razão existiriam como se duas duas posturas distintas de você responder a esse apelo a esse chamado da razão então ele coloca o seguinte questão de responsabilidade certamente mas responder ao princípio de razão e responder pelo princípio de razão será o mesmo gesto? então ele coloca essa distinção essa postura essa dupla postura diante desse apelo à razão e ele vai dizer evidentemente que não que você responder ao princípio de razão você responder pelo princípio de razão são duas coisas distintas então você responder ao princípio de razão significaria justamente você realizar esse movimento que a razão parece estar exigindo você dar a razão você fundar você dar conta a partir do princípio da raiz você explicar racionalmente então essa essa e essa postura diante do princípio de razão considera ou supõe que a razão está fundada que ela é um valor fora de dúvida uma espécie de axioma ali incontestável e que se trata de apenas responder a ela dando a razão preenchendo esse vazio de um certo acaso das coisas jogadas sem você entender o porquê e você dar a razão mas quanto a outra a outra postura diante do princípio responder pelo princípio de razão seria uma coisa inteiramente diferente porque responder pelo princípio de razão significa que você está se perguntando pela razão da razão você não está simplesmente aceitando que a razão está fundada e obedecendo a ela dando a razão mas você está se perguntando qual o fundamento da própria razão e o Derrida se pergunta obedece-se ao princípio da razão quando se pergunta o que funda esse princípio que é ele próprio um princípio de fundamento a razão da razão é racional então justamente essa segunda postura não significa que ou não não toma como certo que a razão esteja fundada mas ele se pergunta pelo que funda a própria razão que da sua parte ela mesma funda o conhecimento o saber e me parece um tipo de questão muito quer dizer eu creio que ele esteja o Derrida esteja aqui seguindo uma certa linha heideggeriana nessa leitura aliás certamente ele está seguindo uma linha heideggeriana mas ao mesmo tempo como tem a minha formação leitiana me parece muito uma questão leitiana quando a gente fala de moral por exemplo a gente pressupõe que a verdade é o valor máximo mas o que o valor mais alto o valor em si mas o que por que a gente não querer o erro ou a falsidade ou seja o que for então é uma questão nesse sentido assim de vocês perguntarem mas isso aqui está fundamentando mas aonde que isso que fundamenta está fundamentado e isso seria digamos uma espécie de carta constitucional da universidade esse princípio de razão essa crença de que para tudo há uma explicação racional mas a gente passando para o mal-close ao conflito das faculdades que é o segundo texto do olho da universidade o Derrida ele faz uma leitura de um texto do Kant que se chama justamente o conflito das faculdades que é um texto bem interessante eu eu tenho os meus problemas com Kant sempre tive um certo um certo pé atrás com Kant eu sempre achei uma leitura difícil truncada excessivamente minuciosa eu achava que não tinha por que falar tanto apesar de ele ser incontornado também apesar de estar sempre sendo que entender com ele mas esse texto é um texto curto e que eu achei super interessante lendo junto com o Derrida acabei me interessando bastante por esse texto de fato que coloca questões que o Kant coloca questões que hoje ainda são extremamente atuais se a gente transportar e traduzir para a nossa realidade hoje para a nossa situação hoje para a situação da universidade hoje acho que eles são bem atuais então o Kant nesse texto ele está tentando pensar ele também entende que a universidade é esse espaço que tem por fundamento uma ideia da razão então ele segue essa linha mas ele está tentando pensar a existência real concreta da universidade enquanto instituição interior de um estado de um país de uma realidade concreta então o Kant está querendo estabelecer tantos conflitos que se dão entre o dentro e o fora da universidade o que há dentro da universidade o que há fora dela e os conflitos que são interiores à própria universidade daí o nome do texto ser o conflito das faculdades e então ele começa o Kant começa justamente tentando estabelecer os conflitos entre o dentro e o fora da universidade então no fora ele coloca isso que ele chama de academias e sociedades das ciências que são oficinas amadoras operando sem prescrição ou regulamento público então embora elas ainda sirvam ao interesse da ciência elas são amadoras no sentido de que elas não têm eu não sei eu fico imaginando entusiastas assim da ciência ainda mais no século nos 1700 no século XVIII você imagina entusiastas da ciência queriam se lançar a ciência também mas que não tinham o rigor que se daria no interior da academia e o Kant ele passa bastante rápido por esse por esse conflito de fato ele entra dentro fora de fato acho que ele não enxerga nenhum conflito na verdade não enxerga nenhuma ameaça dessas sociedades das ciências dessas academias com o interior da universidade tampouco ele enxerga nenhuma nenhuma cooperação são quase coisas inocentes que acontecem do lado de fora que tem interesse tem interesse para a ciência mas que não são o saber rigoroso universal que se pretende ter diante dentro da universidade e Alderdar quando ele ele passa por esse por esse trecho trazendo para a atualidade e trazendo para a atualidade dos anos 80 então já tem 40 anos ele coloca questões que hoje seriam muito mais assustadoras que seriam imagináveis para o Kant para a época do Kant claro mas são questões que hoje mais do que nunca estão extremamente presentes na universidade então dessa relação entre o fora e o dentro ele convoca por exemplo para pensar a relação entre o complexo industrial militar nos Estados Unidos porque isso nos Estados Unidos parece mais claro do que em qualquer lugar talvez a relação entre o complexo industrial militar para o exterior da universidade e o interior da universidade então você tem empresas dentro da universidade que estabelecem laboratórios de pesquisa ou centros centros de pesquisa que financiam esses centros de pesquisa que tem interesses que são extra universitários mas que estão lá dentro atuando dentro da universidade então quer dizer essas empresas ou empresas privadas ou o próprio governo ou o Pentágono ou seja o que for tem interesses dentro nesse espaço interior da universidade então e eles podem tanto financiar pesquisas ou correr uma troca de saberes quanto se acorçar de alguma pesquisa que esteja em andamento em nome daquela sagrada segurança nacional isso é uma coisa que de fato ocorre nos Estados Unidos se algum pesquisador estiver tocando algum tema que seja sensível ali principalmente para o exército principalmente para esse complexo industrial militar em nome da segurança nacional aquela pesquisa pode ser interditada e apossada e levada embora e se a gente pensar mais perto aqui da gente pensando no Brasil eu pensei eu coloquei a questão do parque tecnológico na UFRJ aqui na Ilha do Fundão que é justamente um espaço onde grandes empresas tem centros ali de pesquisa e tal e grandes empresas grandes empresas mesmo multinacionais tem muito interesse ali pelo petróleo pelo pré-sal no comércio mais ou menos e são interesses mercadológicos e aí eu trouxe fugindo um pouco do Derrida mas porque essa questão é realmente muito interessante eu trouxe um livro do Christian Laval um sociólogo francês que eu comprei esse livro infelizmente eu não consegui eu comprei esse livro justamente para dar essas aulas infelizmente eu não consegui ler ele todo cabelo grande ele demorou para chegar mas ele chama escola não é uma empresa e ele dá um exemplo bem bem evidente dessa relação e bem assustador eu achei então ele diz o seguinte os centros universitários servem de coberturas e interesses privados trazendo seu aval e sua calção científica a operações comerciais e ao trabalho de fazer lobby professores e pesquisadores atuam nesse caso como porta-vozes desses interesses inclusive nas revistas científicas mais prestigiosas em certos casos os fundos de origem privada limitam abertamente a liberdade de pensamento e a reflexão crítica então e ele cita um caso que eu acho macabro assim talvez seja exagero meu mas eu acho muito bizarro mesmo o caso de um estudante de ciência da informática do MIT o Instituto de Tecnologia de Massachusetts é que ele durante um exame um exame da faculdade ele se recusa a responder uma questão embora ele soubesse a resposta e o pretexto que ele dá para não responder a questão é porque o professor dele imagino o orientador estava engajado em uma pesquisa para a indústria e ele impôs a esse aluno formalmente ser então dentro da universidade dentro desse lugar onde se se guarda e se cultiva o saber o saber estava de repente um interesse privado extra-universitário estava no interior da universidade tinha feito um círculo protetor em torno daquele saber e o Laval termina falando a conclusão não é difícil de tirar o valor mercantil das pesquisas é mais importante do que seu escopo de verdade na medida em que esse termo tenha qualquer validade na nova configuração ou para dizer de outra maneira a verdade em base da atividade teórica é desmontada pelo mercado e essa é uma questão que o Derrida depois ele traz na universidade sem condição ele coloca um parágrafo e ele pergunta justamente em que medida a universidade deve ser direta ou indiretamente financiada visando a interesse comerciais e industriais e ele coloca de fato que a maior parte das vezes se não todas as vezes quem mais sofre com esse tipo de relação são os departamentos de humanidades justamente porque eles não tem nenhuma finalidade ou tipo eles não produzem mercadorias não há nenhuma possibilidade de departamento de humanidades não há nenhuma possibilidade de gerar uma patente que vai gerar dinheiro então os departamentos de humanidades ficam até certo ponto reféns dos departamentos de ciências exatas que concentram todo o interesse mercantil que se pode ter na produção do saber um enxerto aqui mas a gente voltando ao Kant ele estabelece enfim esse conflito que não é exatamente conflito entre o fora e o dentro da universidade e aí ele se volta para o conflito que de fato interessa a ele que é o conflito que se dá no interior da universidade então ele distingue entre duas entre dois tipos de faculdades as chamadas faculdades superiores que são a teológica dos juristas e de medicina e a faculdade inferior que é a faculdade filosófica que é composta pelas ciências humanas exatas e naturais então o que ele fala sobre essas faculdades superiores é que elas são instrumentos do governo elas produzem técnicos do saber ou homens de afazeres as pessoas que se formam nessas faculdades superiores e são instrumentos do governo na medida que eles são os meios através dos quais o governo exerce influência sobre o povo e esse é o interesse máximo ou final do governo do estado exercer influência sobre o povo mas ele não a exerce diretamente ele exerce através dessas pessoas desses profissionais que são formados nessas faculdades superiores e é interessante porque a maneira como o Kant coloca que esses profissionais formados nas faculdades superiores eles têm autorização do governo de falar publicamente e é aí que está a grande diferença e a grande ligação isso que vai ligar esses profissionais das faculdades superiores ao governo e ao poder é essa fala pública essa fala que se dá na forma de ordens que liga que liga esses técnicos de saber esses homens de afazeres ao ao governo e portanto o saber deles se fosse em algum momento um saber teórico ele seria autorizado pelo governo a ser utilizado ou ser exercitado como um poder então é esse limite do público de um saber que se publica que torna o saber um poder e ele é um poder justamente na medida em que ele constitui ordens e que ele exerce influência sobre o povo nesse sentido do poder aqui e e aí quer dizer há uma outra questão dá para fazer um outro parênteses aí breve com respeito a essa questão da profissionalização da universidade que o Derrida de fato ele se coloca também e se coloca em grande medida ao lado de Kant que Kant está criticando justamente essa essa finalidade a universidade voltada para uma finalidade que não é não é universitária no sentido de que não é a responsabilidade diante do princípio da razão diante do apelo da razão é uma responsabilidade exterior essa é uma atividade exterior essa responsabilidade então o Derrida se coloca de fato que quer dizer em que medida a universidade deve estar voltada para a profissionalização ou para para a formação de profissionais mas orientada para a procura de emprego no mercado procura de trabalho e que significaria justamente esse esse saber técnico esse saber dos técnicos do saber que o Kant fala eles detêm do que eles aprendem eles detêm apenas o suficiente para o exercício de uma de uma função pública eles são funcionários públicos então quer dizer eles não têm interesse nesse saber universal que é o saber da razão mas eles têm interesse na religião do saber que permite que esse saber seja empregado como poder e e é uma questão que o Derrida se coloca em que medida que a universidade deve estar voltada para essa profissionalização para as ofertas do mercado de trabalho mas eles colocam o seguinte é a profissionalização da universidade que ordena a vida universitária para as procuras das ofertas do mercado de trabalho e se regula para um ideal de competência puramente técnico então e na verdade bom esse texto é de 1980 e aí eu trouxe novamente o Laval porque ele coloca para hoje em dia para a nossa atualidade eu lembro que são muito mais profundos assim porque esse ideal de competência puramente técnico me parece por essa expressão me parece que o Derrida quer dizer alguma coisa quase mecânica você aprende uma certa técnica ali um certo saber que pode ser aplicado numa atividade mais ou menos mecânica e o Laval coloca uma questão que me parece que é um pouco diferente disso então ele fala o seguinte nesse livro a escola não é uma empresa supôs-se durante longo tempo que havia um conflito inevitável entre a finalidade precisa de preparar uma criança para o trabalho e o objetivo de cultivar seu espírito na medida em que as empresas tem necessidade de trabalhadores com qualificações técnicas específicas esse conflito é sempre muito real porém cada vez mais as qualidades mais importantes exigidas no mundo do trabalho e aquelas que as empresas querem encorajar as escolas a ensinar são de ordem mais geral a adaptabilidade a faculdade da comunicação a de trabalhar em equipe de mostrar iniciativa essas qualidades e outras competências genéricas são agora essenciais para segurar a competitividade das empresas então eu acho eu entendi eu li dessa forma interpretei dessa forma que o Laval aqui está trazendo um outro problema que não se trata de um ideal de competência puramente técnico no sentido mecânico de você aplicar um saber a uma certa atividade ali mas se trata de uma formação muito mais abrangente uma competência genérica que se dá através de uma formação quase espiritual não é só a formação do trabalhador mas a formação do homem e do cidadão a partir desses valores genéricos de adaptabilidade de faculdade de comunicação mostrar iniciativa que são coisas parecem um significante meio vazio você pode colocar qualquer coisa ali e então haveria um movimento em direção a você formar não exatamente um trabalhador ou não apenas um trabalhador que tem uma competência técnica mas quase um cidadão do mercado eu não sei se o Laval chega a usar essa expressão cidadão do mercado mas eu lembro de ter visto em algum lugar e eu coloquei aqui porque eu acho que de fato não sei algo a se pensar aí algo mais sério a se pensar aí então bom mas retornando ao texto do Kant isso quanto às faculdades superiores quanto a faculdade inferior que é a faculdade filosófica o Kant que é a que de fato interessa ao Kant e é essa faculdade que resguarda que cultiva a própria essência da universidade que é o princípio de razão que é a própria razão o Kant reivindica para essa faculdade uma liberdade de questionamento de colocar questões críticas que as faculdades superiores não possuiriam ele reivindica em última instância ele está reivindicando para essa faculdade inferior que ela só responda em última instância ao ao princípio de razão ou a razão ou quer dizer embora ela reconheça a autoridade do Estado mas no seu exercício ela só se preocupa com a autoridade da razão e aí é muito interessante como o Kant delimita esse espaço que ele diz o seguinte importado absolutamente que na universidade se dê ainda a comunidade erudita uma faculdade que independente das ordens do governo quanto às suas doutrinas tenha liberdade não de profilir ordens mas pelo menos julgar todas as que tem a ver com o interesse científico isto é com o da verdade em que a razão deve estar autorizada publicamente falar porque sem semelhante liberdade a verdade não veria a luz para dando o próprio governo mas a razão é livre por sua natureza e não acolhe nenhuma ordem para aceitar algo como verdadeiro então é bem interessante porque a forma como Kant busca resguardar proteger e exigir um espaço dentro da universidade para essa faculdade que reconhece como autoridade em última instância o princípio de razão é dizendo que ela não pode proferir ordens quando ele fala essa questão da razão deve estar autorizada publicamente falar esse espaço público do qual ele está falando não é o espaço público do povo da população tal como se dá para as faculdades superiores que de fato falam diretamente com o povo exercem o seu saber com poder e emitem ordens proferem ordens esse espaço público se dá no interior da universidade então no interior contanto que se fique no interior da universidade ou contanto que se contém o saber no interior da universidade ele permanece sendo o saber ele não se torna um poder então a forma que o Kant tem de proteger esse espaço da faculdade filosófica é protegendo ou resguardando do espaço público onde o saber se torna o poder e é interessante a gente ver isso claramente porque o conflito das faculdades ele começa com uma troca de correspondências entre o Kant e o então rei da Prússia o Frederico Guilherme II e o rei da Prússia o Frederico Guilherme ele manda uma uma carta para o Kant a respeito de um livro que o Kant tinha recém publicado a religião nos limites da simples razão e o rei fala ele exige do Kant justificativas escrupulosas quanto a essa publicação dizendo que o Kant fazia mau uso da vossa filosofia para deformar e degradar as doutrinas capitais e fundamentais da Sagrada Escritura e do Cristianismo agindo assim contra as nossas intenções soberanas que vos são muito conhecidas caso ele não entrasse na linha caso ele repetisse essa essa insubordinação digamos assim ele podia esperar infalivelmente medidas desagradáveis então o prefácio do Conflito das Faculdades é essa carta e o Kant responde dando justificativas desse escrito dele e tal mas o que o Derrida vai pegar e que de fato eu acho que é o mais interessante ali o argumento que ele dá em última instância para dizer que de fato não não feriu nenhuma doutrina é o de que este é um livro ininteligível ocluso para o público e representa somente uma disputa entre inundidos da faculdade disputa de que o povo nada sabe então a gente vê claramente e essa é sempre a defesa do do Kant quanto a faculdade filosófica que o saber que ela produz em última instância não se dirige ao povo o povo não vai entender nada disso aqui e o Derrida até coloca que o Kant em alguns momentos ele chama o povo de ignorante eu acho que a tradução é essa e o Derrida ele fala que as traduções tendem a passar o pão um pouco para o Kant porque a tradução melhor ou mais próxima do termo que o Kant usa seria idiota eu não sei exatamente qual é o alemão não sei alemão e tal mas o Derrida coloca que é realmente uma cisão é uma separação completa entre bom esse saber racional universal e e o povo e o espaço público e isso é muito interessante porque e o Derrida coloca essa questão porque desse não apenas universal e público são noções ou são valores distintos mas para Kant aparentemente eles são antagônicos o que o Derrida coloca é que o o público o povo corromperia a universalidade do universal o que é uma uma parece uma contradição insolúvel assim esse saber universal e é o saber da razão e que em última instância ele se dirigiria a todo mundo e a qualquer um ele interessaria a todo mundo e a qualquer um se ele de fato se dirige a todo mundo e a qualquer um ele perde a sua universalidade então para permanecer universal ele precisa ser privado então é uma universalidade privada é uma universalidade que só pode se dar no interior da universidade então quando o saber permanece sendo um saber puro quando ele não se torna um poder aí se confunde com todas questões pequenas e mesquinhas do mundo de paixões paixões curtas que só se interessam para aquele bem ali diante dos olhos enfim e mas aí o Derrida vai fazer ele coloca uma coisa bem legal assim porque é isso o Kant distingue entre quer dizer o Derrida vai falar que no conflito das faculdades em última instância o Kant não estaria falando senão da linguagem e ele precisa distinguir muito bem traçar entre a responsabilidade contra a ação e a responsabilidade contra a verdade ou seja entre a responsabilidade contra esse saber que é o da faculdade filosófica e a responsabilidade contra a ação contra a emissão de ordens que é das faculdades superiores ele precisa traçar uma fronteira linear um traço indivisível intransponível então se trata de traçar um traço entre dois entre duas linguagens a linguagem da ação e a linguagem da verdade e o Derrida convoca aqui como ele faz muitas vezes em vários lugares uma distinção que que vem do filósofo John Austin filósofo da linguagem que o Derrida era encantado por essa por essa distinção entre enunciados performativos e enunciados constatativos então o enunciado constatativo seria esse enunciado de puro saber seria o enunciado onde está em jogo a verdade ou a falsidade de alguma coisa então por exemplo se eu falo o livro está sobre a mesa o que está em jogo é a verdade ou o livro está sobre a mesa ou ele não está quanto ao ministério performativo ele é um enunciado tal que ele realiza aquilo que ele fala então o exemplo que eu acho em dar é de uma uma cerimônia de casamento então quando uma das pessoas diz eu aceito esse enunciado não está constatando nenhuma verdade ou nenhuma falsidade mas implica antes uma uma promessa um comprometimento portanto uma ação esse enunciado realiza aquilo de que ele está falando ele não está constatando nenhum estado de coisa digamos assim é mas ele 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 está realizando aquilo de que ele fala né essa distinção entre enunciados constatativos e performativos então o que o Derrida coloca claro é que o Kant quereria limitar a faculdade filosófica a fim de salvaguardar né essa sua liberdade de questionamento esse seu compromisso unicamente com a verdade com a razão princípio de razão é ele limitaria ela a enunciados de tipo constatativo então e aí o Derrida coloca uma uma questão muito interessante que é a partir da figura do professor né do professor da profissão do professor que ele ele traça de volta a uma origem latina na palavra profiteor né e e a palavra profiteor quer dizer tinha colocado aqui ela significa tanto declarar abertamente declarar publicamente quanto prometer ou garantir quanto ainda fazer profissão de por exemplo ensinar né então ele quer o Derrida introduzir uma certa ambiguidade a partir dessa origem comum entre o professor o professor e a profissão né uma ambiguidade na figura desse professor ou desse erudito da faculdade inferior da faculdade filosófica que detende esse saber que seria puramente teórico constatativo introduzir uma ambiguidade dizendo que não ele tem esse professor ele tem uma performatividade aí também quanto a ele né essa performatividade ela se dá na medida em que justamente o professor professa né ele professa o seu saber né o seu saber que não é performativo que é teórico constatativo ele professa esse saber diante de uma instituição ou seja portanto ele tá de certa forma até certo ponto atestando a sua fé digamos assim nesse saber né a cada vez que ele professa o saber ele tá dizendo o que é o saber então há uma dimensão performativa mesmo nesse saber que da sua parte não é teórico não é performativo é teórico constatativo né então quer dizer a cada vez que você professa a cada vez que você se coloca você está performativizando uma certa região do saber você está dizendo o que é o saber você está dizendo o que é racional você está dizendo o que é a verdade por mais que é uma distinção às vezes às vezes eu perco às vezes é difícil de fazer na cabeça mas o saber não é performativo o saber é constatativo teórico ok essa é a sua especificidade ele não pode perder essa especificidade né mas o fato dele ser professado diante de uma instituição instituição é a própria performatividade torna ele alguma coisa da ordem do performativo também né e e aí o Derrida é sim entendi ele coloca uma questão justamente em relação a que a gente passando um pouco para outra universidade sem condição ele coloca uma questão acerca do professor que ele vai reivindicar para o professor na universidade sem condição de que a universidade deveria ser esse espaço né onde professores teriam direito de produzir acontecimentos e obras singulares né e é uma enfim uma questão às vezes me parece muito misteriosa assim né o que ele está entendendo ali por obras inclusive tem um artigo eu usei em algum momento para preparar essa aula de um professor do da pós-graduação em filosofia do Fixo Fernando Fragoso que ele está lendo justamente essa universidade sem condição e ele uma nota de rodapé ele se coloca essa questão da obra e que eu fiquei de fato inculcado com isso assim pensando bom o que ele coloca uma certa inquietação ali o que o que Derrida está entendendo aqui por obra em que sentido hoje a gente deveria reivindicar para o professor essa possibilidade ou esse direito de produzir obras singulares dentro da universidade ele coloca bom mas em que medida não sempre foi assim né o que são as críticas as três críticas kantianas se não obras produzidas por um professor no interior da universidade o que é ser e tempo do Heidegger se não o que é a gramatologia se não na obra né e eu fiquei um pouco com essa questão eu tentei dar uma resposta a ela mais ou menos não sei se eu consegui mas mas que passa por essa questão da performatividade né então da verdade o seguinte é é é realmente assinalar que os enunciados constatativos isso não é é é é consista realmente assinalar que os enunciados constatativos e os discursos de puro saber na universidade ou noutra parte não dependem enquanto tais da profissão em sentido estrito talvez dependa do ofício competência saber habilidade mas não da profissão entendida no sentido rigoroso o discurso de profissão é sempre, de uma maneira ou de outra, livre profissão de fé. Ele ultrapassa o puro saber técnico-científico no compromisso da responsabilidade. Então, acho que é justamente o que estaria em jogo é esse compromisso da responsabilidade. Como a gente viu no começo, a responsabilidade diante do princípio de razão. Então, a responsabilidade de você responderá ao princípio de razão, portanto, você dar a razão, fundar, justificar a partir da razão e a responsabilidade pelo princípio de razão, que significa você se indagar qual é a razão da razão, qual a racionalidade que está regendo essa razão que está fundando uma série de saberes aqui. Então, eu acho que quando ele coloca essa questão, ou reivindica esse direito para o professor de produzir obras, ele está justamente querendo responder pelo princípio de razão, talvez, e questionar essa universalidade do saber que para ser universal não pode ser público. Qual a hegemonia dessa razão aí que se diz universal, ou seja, que teoricamente se dirigiria a todo mundo, a qualquer um, mas que para tanto ela precisa ser limitada, ela precisa estabelecer um certo domínio ali dentro da linguagem no qual ela, de fato, é universal e funciona. Então, como é que a gente quebra isso? Então, eu acho que essa questão da obra está envolvida com isso e da obra por parte de professores. Mas aí, no finalzinho da Universidade Sem Condição, o Derrida coloca uma coisa que foi isso que me chamou mais a atenção para pensar essa questão da obra. porque é isso, a gente, retomando isso que o Fernando Fragoso coloca, de fato, na Universidade sempre se produziu obras no sentido mais forte, mais rigoroso no termo. Então, o que o Derrida está tentando dizer aqui exatamente? E ele fala, acho que é a penúltima página, se eu não me engano, na Universidade Sem Condição, ele diz o seguinte, que se trata de pensar em uma outra topologia da Universidade ou para a Universidade. Então, ele fala, a Universidade Sem Condição não se situa necessariamente e exclusivamente no recinto do que se chama hoje a Universidade. Ela não é necessariamente, exclusivamente, exemplarmente representada na figura do professor. Ela tem lugar, procura seu lugar em toda parte onde essa incondição ainda pode ser anunciada, em toda parte onde ela se dá, talvez, a pensar. Então, quer dizer, essa questão para mim abriu, assim, que justamente quando ele está falando de obras e da Universidade e do professor, ele não está necessariamente falando do espaço físico da Universidade ou sequer institucional ou da figura do professor como esse funcionário público que ensina alguma coisa que produz obras. ele está justamente querendo abrir esse espaço fechado da Universidade, onde esse saber universal se guarda e onde sujeitos que detêm o saber universal podem proferi-lo, ensiná-lo e está querendo abrir e fazer furos nessa universalidade de pilada. Então, e aí, essa é uma questão, enfim, ainda estou na minha cabeça, assim, não sei exatamente como colocá-la, como colocá-la bem, como colocá-la de forma potente, a gente pensar esse fora da universidade, esse fora, digamos, do povo lá, do espaço público do Kant, ela queria corromper esse saber universal, como a gente pensar esse fora como uma potência de universidade ali também, como uma potência de obra, como uma potência de incondicionalidade. bom, eu terminando aqui, eu coloquei, eu tinha pensado em citar isso na outra aula e eu acabei não citando, mas citar aqui para vocês que é um, eu deparei isso exatamente quando, mas é um provérbio africano que o Miyakoto, o escritor Miyakoto, ele coloca de epígrafe em um livro dele, em que o provérbio é o seguinte, até que os leões inveem as suas próprias histórias, os caçadores serão sempre os heróis das narrativas de caça. então, o que eu fiquei pensando que isso caberia aí, de a gente pensar que, bom, o sujeito que produzia esse saber universal estava ali as guardadas na universidade, então, como que você questiona a hegemonia desse saber e dessa razão se não indo fora da universidade, a universidade se abrindo para esse fora. Então, acho que é isso, não sei exatamente quanto tempo que eu peguei aí, mas acho que não chegou a passar de uma hora não, né? Não, não chegou a passar, está ótimo. Você quer prosseguir um pouco? Terminou? Só um intervalinho para tomar uma água? Como é que é? É, se eu puder só dois minutos para eu ir ao banheiro, mas acho que era mais ou menos isso, assim, acho que a gente pode conversar sobre. Perfeito. Então, vamos fazer isso, a gente dá um tempinho para você ir ao banheiro, de repente alguém pegar uma água, algo do tipo, e já retornamos, perfeito? Tá bom, tá ótimo. Tá jóia, aguardo. Bem, pessoal, enquanto o professor Guilherme retorna, vocês podem ir colocando as questões de vocês aqui ou preferencialmente se inscrevam para falar, eu vou pedir ao Robert que tome conta da lista, quem não está conseguindo ouvir com qualidade, a gente está gravando, a gente evitou de transmitir online agora para o YouTube, porque isso talvez pudesse ocasionar alguma oscilação, eu não sei a internet de vocês, mas a minha aqui em casa está avisando toda hora que está oscilando, então hoje por algum motivo, pelo menos aqui não é o melhor momento da qualidade da internet, não está caindo, eu já estive dias piores a gente tentando fazer encontros e tendo que sair e entrar, às vezes isso acontecia ou comigo ou com o próprio palestrante também, mas enfim, queria então pedir a vocês que vocês se inscrevessem, a fala de Guilherme me levou a pensar uma série de coisas, eu vou tentar comentar algumas delas assim que ele retornar, lançar também alguma questão, e já vi que o Eric colocou uma pergunta, a Rosângela também colocou uma pergunta, perfeito, a Wilma está tomando um licor, que maravilha, não é Wilma? E às 11 da manhã tomando um licor, isso é de matar gente de inveja, que maravilha, o Arthur está se inscrevendo, pronto, por favor Robert, organiza a lista para a gente, incluindo as perguntas da Rosângela e do Eric. Eric, eu espero que tenha melhorado a qualidade aí do som para você, enfim, é isso, tá bem pessoal? Pronto, já colocou ali as inscrições, Guilherme retornou. Guilherme, querido, eu quero começar te agradecendo pelas palavras, inclusive elogiando, eu acho que você faz um tipo de filosofia que a mim me agrada muito, eu costumo dizer que conhecimento que não ilumina o mundo, conhecimento que não abre portas, não é conhecimento, e é iluminar o mundo do aqui e agora, que você traz elementos na sua discussão, então, apesar de falar de Derrida, que muitas vezes é tido como um filósofo hermético, difícil de ler, há textos do próprio Derrida em que ele diz, mas desde quando filosofia foi fácil de ler, desde quando Nietzsche foi fácil de ler, não é, mas você, além de, de algum modo, traduzir e ampliar essas coisas para a gente, você também consegue iluminar as coisas que estão acontecendo. A exemplo de que você me fez lembrar, quando eu fazia o doutorado em letras, na ciência da literatura, em frente o departamento de letras é a engenharia, que a gente brincava dizendo que, nas letras, a gente disputava uma bolsa a tapa. Na engenharia, se você derrubar o RG, o cara já pergunta qual o seu CPF, já vai dando logo a bolsa para o projeto. Porque, enfim, a universidade está guiada, ela está teleguiada para uma outra especificidade que não esse interesse por um conhecimento das humanidades. Quer dizer, o que a arte pode fazer? O que as letras poderiam fazer? A gente sabe o que elas fazem, inclusive, agora, nesse momento de pandemia, colaborando enormemente para que as pessoas possam manter um pouco da sanidade que resta a todos nós. Bom, eu queria pensar com você, se você for falando e me dando vários elementos para pensar nessa universidade que acaba sendo então deslocada. Então, você poder dar é esse mesmo da desconstrução que você traz muito bem e, de algum modo, ele desconstrói, ele ajuda a questionar o próprio lugar da universidade, pensando nessa universidade sem condição. quer dizer, o que seria, então, uma universidade sem condicionamento, né? Uma universidade que procura a verdade, mas não no sentido de a verdade, esse a grandão, mas também uma universidade que não estaria condicionada aos interesses do neoliberalismo, né? Do liberalismo. Tem um texto da Marilena Schaui em que ela diz que essa universidade, a reboque do neoliberalismo, não é uma universidade que quer o Estado menor, não é uma universidade que quer enxugar gastos, mas ela está no caminho de um Estado no qual a universidade é colocada para produzir mais capital para o próprio capital, quer dizer, aquilo que dá lucro, aquilo que dá dinheiro, entra. O que não dá acaba deixando de lado. E a gente sabe que a filosofia do Derrida é uma filosofia também da ética e da solidariedade, quer dizer, produzir, então, um conhecimento, você terminou com o Miacouto, a sua fala, produzir um conhecimento que seja, inclusive, um conhecimento anticolonial, que seja um conhecimento talvez decolonial, besteira do que se tem discutido hoje, aí para nós. Bom, eu queria pensar com você, sobre a minha questão, como é que você vê, então, o papel da universidade hoje, que deveria ser um papel, então, para além do capital, se a gente lembrar, por exemplo, do Mésaros, essa educação para além do capital, no momento, a gente tendo um forte ataque às universidades, o rechamento dos discursos, apesar de, claro, uma época paradoxal, apesar de que essa mesma universidade agredida é uma universidade que talvez possa colaborar trazendo uma vacina, trazendo remédios com o coronavírus, por exemplo, como é que você pensa, então, uma outra possibilidade de universidade, mas de uma universidade que também se questione, que não seja tão autolegitimadora como historicamente ela sempre foi. E você me fez lembrar o texto do Derrida com o ativo A Religião, em que ele vai dizer que a religião tem dentro dela uma crença, tanto quanto a ciência também tem. Então, você é parte de uma crença, você é parte de um grupo, de uma religiosidade ali presente, né? Bom, eu vou parar com aqui, senão eu fico falando demais e não ouço também os outros colegas e a você. Olha, Rosângela, uma estudante aqui perguntou para nós, não seria o tópico pensar que o saber de universidade não representa ter? Então, acho que ela está pensando nessa ideia de saber de universidade. O Eric qual seria ideia de didática se levar a cabo essa nova universidade? E, por falar em nova universidade, talvez a ideia do Eric pensando em didática tenha a ver com essa, com currículo, com produção de conhecimento, didática, ensino, mas também com esse professor que professa algo, sobretudo esse professor que não é apenas um sujeito que reproduz conhecimento, mas que é capaz de produzir um acontecimento. Então, algo espoca, algo acontece e ilumina de algum modo, por assim dizer, aquele conhecimento. conhecimento. Só um parênteses rápido, eu não sei se você conhece, Guilherme, não sei se os colegas aqui conhecem, aqui na Bahia, a gente tem a Universidade Federal do Sul da Bahia, que é o FSB. Se vocês olharem os documentos iniciais da UFSB, ela nasce para ser uma universidade bem na contramão daquilo que a gente entende como universidade cartesiana, positivista, tradicional, e tal, não sei se você conhece isso, Guilherme. As pessoas, por exemplo, não entram para fazer medicina, não entram para fazer direito, letras e tal, elas entram para uma grande área em que todo mundo teria conhecimentos diversos e depois iria afunilando. Por algum motivo, esse tipo de universidade parece que encontra barreiras para ser efetivada tanto por parte de estudantes quanto por parte dos professores, porque nós fomos formados por uma plataforma, uma paradigma, bastante positivista, que é aquela ideia também. Então, pensar uma universidade sem condição, uma outra universidade, mas quem educar os educadores também. Bom, você acha por bem você comentar um pouco, a gente abre o microfone, o que você prefere? Acho que eu posso, foram três perguntas, mais ou menos, eu posso ir falando, se tudo bem. Perfeito. Na sequência, então, a gente abre o microfone para a galera aqui. Tá, João? Bom, quando você falou, Alexandre, de início, qual seria o papel da universidade hoje, de fato, acho que é uma questão difícil, porque a universidade, tanto mais no Brasil, mas isso é um movimento mundial, isso é um projeto mundial de ataque à universidade, esse ataque neoliberal à universidade, né? Eu acho que passa muito justamente por isso que o Laval coloca, de, bom, precisa-se de mão de obra hoje em dia, mais do que nunca, e uma mão de obra que não é apenas especializada em realizar, aplicar uma certa técnica ali, mais que seja uma mão de obra dinâmica, digamos assim, né? Então, como hoje funciona o mundo do trabalho, uma pessoa pode ficar um ano em uma empresa, ficar dois na outra, três, seis meses na outra, e cada um vai ter o seu sistema, cada um vai ter os seus valores, e cada um vai ter, ou vai mudar o sistema, enquanto a pessoa está dentro, vai ter que ser relacionada com pessoas, e trabalha em equipe, em todos esses valores genéricos, assim, gerais, né? Então, evidente que as empresas têm interesse em pessoas, que se formam, em verdade, formem pessoas que correspondam a essa essa velocidade tremenda que o mundo jamais conheceu, tal como hoje. Então, quer dizer, a gente pensar pelo lado do bem, pelo lado do mal, o lado do mal, o papel da universidade, hoje, a gente tem que fornecer em grande medida esse tipo de trabalhador e de profissional, né? Mas, por outro lado, o que o Deida coloca, principalmente, na universidade sem condição, que ele tem uma preocupação ali com a questão da informatização e da rede mundial de computadores na internet e que ele fala uma coisa bem interessante, na verdade. Ele está, e justamente quando ele critica essa coisa do Kant de limitar, né? O espaço público da universidade, o interior da universidade para poder sair, ele diz que, bom, eu nunca achei essa essa colocação correta ou interessante ou digna, né? Tanto em fato quanto de direito, né? Mas, hoje, mais do que nunca, tendo em vista justamente a mundialização, né? Da universidade ou do saber, ela é mais estapafúrdia do que nunca, né? Porque, hoje, quer dizer, isso que a gente está produzindo aqui, a princípio, pode estar em qualquer lugar. ou já está em qualquer lugar imediatamente, né? Então, esse espaço público mundializado. E eu acho que o Herida entende que a universidade talvez seja, se não um único lugar, um lugar privilegiado para se pensar essa mundialização do trabalho e do desenvolvimento. então, ele convoco na universidade sem condição esses formativos jurídicos, né? Ele chama de performativos jurídicos do crime contra a humanidade, né? Essa noção de crime contra a humanidade e a declaração dos direitos do homem. Então, o que ele fala é que, bom, esses performativos são exemplos da mundialização que hoje acontece, que hoje tem lugar, de noções que são muito localizadas, né? Então, a noção de homem, a noção de humano e de humanidade, elas surgem numa certa modernidade ali e tem por base uma coisa limitada, né? Uma humanidade limitada, um homem limitado, um humano limitado, limitado, quer dizer, declaração dos direitos do homem já e o que está crescendo é que está faltando uma coisa aqui. E, então, eu acho que a gente entende que, tendo em vista que a universidade esse espaço fundado a partir ou sobre essas próprias noções, né? De humano, de humanidade, do iluminismo, né? De um certo humanismo, ela é o espaço privilegiado da universidade, um espaço privilegiado para repensar essas questões e essas noções, tanto que ele coloca que se trata de pensar novas humanidades que vão questionar a própria história dessa noção humana, dessa noção de homem, próprio do homem, justamente na medida em que a gente está diante de desafios mundiais inéditos, absolutamente inéditos que a gente nunca enfrentou, né? então eu acho que esse é o papel da universidade hoje e é engraçado porque o Derrida coloca uma questão de uma universidade sem condição que é o texto de fato que eu acho o mais interessante desses três, os outros dois também são fantásticos, eu gostei muito, mas esse é o mais interessante porque me parece profundamente otimista, assim, quase na beira de uma ingenuidade assim, na verdade, não é ingênuo, mas ele parece profundamente otimista com o lugar e o papel da universidade, né? Então ele coloca que se pergunta se seria possível a gente pensar para a universidade uma soberania, ele fala ele fala dessa noção de uma soberania mas de uma soberania esquisita porque é uma soberania sem poder, né? Então não é essa soberania de você preservar uma certa território ali, uma fronteira inviolável, né? Mas essa soberania que ao mesmo tempo vai pegar do Kant essa liberdade absoluta de questionamento, né? De colocar questões e questões críticas e mais que críticas e desconstrutivas, né? Desconstrutivas justamente nesse sentido de você questionar a história dessas noções de um ano homem, próprio do homem que você ao mesmo tempo está utilizando, né? Então uma soberania nesse sentido é uma liberdade questionável, mas uma soberania que seja ao mesmo tempo aberta para se fora, né? Então um tipo de soberania que é difícil de imaginar, é difícil. Eu ainda não saquei muito bem porque que ele insiste em usar esse termo, né? Esse termo de soberania que liga tanto ao Estado nação, né? Que é inclusive uma coisa que o Deirda está acreditando aqui e que de fato o nascimento do Estado nação se dá ao mesmo tempo que ela se dá para a universidade, né? A universidade em alguma medida ela está associada à ideia de um Estado nação, é uma instituição do Estado nação. Então ele reivindica essa soberania esquisita. E eu acho que deve ser pensada como uma soberania justamente que ultrapassa essa fronteira nacional, né? Da parte do Estado nação e que seja uma soberania mundial. Se é que você pode imaginar alguma coisa assim, não sei, algum tipo de solidariedade geral entre as universidades, algum tipo de relação. Essa relação já existe, né? mas, enfim, já existe muito trocas intensas, mas ao mesmo tempo ainda existe muito também uma submissão ou um certo padrão europeu, americano, né? Da universidade. A gente ainda, eu acho que em alguma medida, talvez em grande medida, ainda olhe lá para cima, para o norte, né? Para a gente ver como é que a gente deve se orientar, né? Então, eu acho que, não sei, ele vê essa soberania para a universidade como uma coisa mundial, né? Pois é, então, eu acho que, eu acho que, talvez, mais do que nunca, hoje, o papel da universidade seja dar um jeito de se inserir no debate público, sabe? De fazer essa intervenção no debate público. a gente pode pensar, por exemplo, essa coisa que é bastante interessante do tripé que sustenta a universidade pública brasileira, né? Entre o ensino, pesquisa e a extensão. A extensão, justamente, o que abre a universidade para o seu fora, né? Então, ela não sei se essa instituição fechada em si mesma, mas que ela esteja aberta tanto para levar o saber que ela produz quanto para o ensino na fora. Então, vamos pensar aqui dentro, produzir saber aqui dentro, tendo em vista uma realidade no qual a gente está inserido também. Eu gostaria que você trouxe isso, né? Essa ideia de a gente ter um ciclo básico, comum, de dois anos, digamos, sei lá, e a partir daí você... Eu acho que isso acontece, acho que nos Estados Unidos tem alguma coisa desse tipo, né? Se eu não me engano, acontece isso. Eu acho que seria super legal, assim, tem um contato geral e que depois o sujeito quer virar filósofo, quer virar engenheiro, advogado, seja o que for, mas todos ali partem de um mesmo terreno fértil, comum, né? Eu acho que isso é uma... Seria algo a se pensar, assim, para a universidade brasileira. Quanto a essa questão que a Rosângela colocou, de não ser utópico pensar que o saber dentro da universidade não representa poder, eu acho que totalmente, se tem toda razão, não sei em que medida... Que essa é a leitura que o Derrida faz, né? Do Kant. Ele está, em alguma medida, forçando essa leitura, não forçando, como se simplesmente estivesse corrompendo o texto kantiano, mas forçando na crítica de leitura de construtora que é do Derrida, que pega um texto e lê o texto pelo próprio texto, né? Pelo que ele quer dizer, pelo que ele quer colocar, por uma interpretação que se forma em torno dele, mas, ao mesmo tempo, indo além, levando o texto além de si mesmo, além daquilo que ele quereria dizer. Então, eu acho que... E aí ele coloca essa questão e que me parece, de fato, na verdade, muito clara, assim, no Kant. Eu acho que ele, de fato, ele quer proteger essa faculdade filosófica, né? Essa faculdade que seria a mais importante, apesar de ser considerada a inferior, seria a faculdade com a presença do que é a universidade, né? Ou do... Em vista de que há a universidade, o porquê haver universidade. e ele quer resguardar, de fato, essa universidade do público, Do espaço público, justamente, porque o espaço público vai corromper. Então, a gente pensar nesses termos, né? De saber, poder, é claro que isso não é uma coisa absoluta, assim, e é evidente que, é claro, porque justamente essa faculdade filosófica, ela está inserida nessa estrutura de poder, né? E o Kant quereria justamente que a faculdade filosófica fosse sem poder, mas ao mesmo tempo que tivesse mais poder, porque ela poderia, ela, de certa forma, funcionaria como esse tribunal, né? Tribunal da razão, da crítica da razão pura, esse tribunal da razão que colocaria questões às outras faculdades que não teriam exatamente a sua orientação a partir do princípio de razão. E ela teria essa liberdade de colocar questões às outras faculdades de acordo com as ordens que essas outras faculdades estão proferindo ali e, mas tendo em vista a razão, né? Ou tendo por, por guia ou por parâmetro, por medida, a razão, né? Então, essa faculdade filosófica está inserida na estrutura de poder, mas o que eu acho que o Derrida coloca aqui, nesse sentido, né? Do poder e do saber distinguir, mas isso se dá ao âmbito da linguagem, de uma certa experiência da linguagem. Ele está se perguntando, acho que é justamente isso, bom, mas em que medida a gente pode, nesse terreno comum, que é o terreno da linguagem, né? Onde se dá todo tipo de coisa, em que medida que a gente pode, de fato, isolar ali uma área, um campo que, onde o saber é puro, onde ele não se confunde com a ação, onde ele é um puro discurso de saber, um puro enunciado constatativo, teórico. o Derrida coloca na, agora, não tenho certeza, eu acho que é no princípio de razão ou a ideia da universidade, se eu não me engano, essa distinção, ele vai falar na França, isso em 1980, ali, né? Não sei em que medida existe até hoje, como é que é, mas ele vai falar como na França se tenta lidar, ou se tentaria lidar com essa distinção entre uma linguagem da ação e uma linguagem da verdade, ou do puro saber. Então, o que se distinguiria entre a pesquisa finalizada e a pesquisa fundamental? E a pesquisa finalizada seria justamente essa pesquisa que tem, que tem, que tem em vista uma utilidade, né? Que, já no seu, no seu começo, no seu nascimento, na sua construção, ali, ela já tem em vista uma certa finalidade, uma certa utilidade, né? E, e ela seria guiada por essa finalidade, né? Ou se ela se realizaria como uma ação. Enquanto a pesquisa fundamental seria justamente aquela que teria com muita preocupação à verdade ou à razão, ou seja o que for, e seria uma pesquisa entre aspas, né? Inútil, né? Ela não subjuntaria na direção de um fim, né? Seria uma pesquisa desinteressada, por assim dizer. E aí, o Derrida coloca justamente, bom, mas, hoje em dia, você falar de uma pesquisa de fato desinteressada é uma coisa completamente impossível, porque a pesquisa mesmo a mais desinteressada, né? A mais só preocupada com a questão linguística muito específica e não sei o quê, ela pode, de repente, ter reapropriada para algum fim que ela nunca teria imaginado. Então, ele coloca, na verdade, ele coloca um exemplo, na verdade, ele não cita exatamente e eu queria até depois tentar investigar isso, ver como é que é essa história da marinha americana investindo, apoiando pesquisas sobre semiótica, linguística e antropologia, né? Ou seja, que está pressupondo ali filosofia, história, sei o que for. Então, quer dizer, uma pesquisa que seria a mais desinteressada, bom, é só uma questão que não teria nenhum efeito imediato no mundo, né? Que não é, tipo, uma pesquisa da engenharia, bom, eu quero construir isso aqui, porque isso aqui vai resolver esse problema nessa comunidade que está acontecendo, blá, blá, não, é uma pesquisa que, bom, quero, nessa região do saber aqui, nessa esfera do saber, eu quero tentar pensar esse problema e tal, que aí, de repente, você vê, bom, a marinha está encontrando alguma utilidade para essa pesquisa que, na minha cabeça, nunca teria uma utilidade, né? Então, de fato, eu acho que é isso que o Derrida está querendo colocar, impossível, hoje, não acho que nunca, mas acho que sempre foi impossível você distinguir totalmente o saber do poder, né? Quanto à questão do Eric, qual seria essa ideia de uma didática para levar a cabo essa nova universidade, essa é uma questão que eu não sei se eu respondi, eu acho, porque, de fato, como é que se dá na prática, como é que se daria, eu confesso que eu fico nesse discurso de puro saber, digamos, eu fico fazendo essas elucubrações e tal, mas na prática concreta, como é que a gente, de fato, faz isso acontecer. o Derrida coloca uma coisa, deixa eu ver se eu, eu acho que eu não tinha colocado essa situação, mas deixa eu ver se eu acho ela aqui, que se trata em alguma medida de, nessa questão do professor como esse que produz obras, produz acontecimentos e tal, e ele fala o seguinte, essa obra, esse acontecimento, não necessariamente se constitui num, 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 num livro, por exemplo, uma obra, uma coisa física, concreta, eu acho que é no sentido de você colocar a própria instituição, quer dizer, você não ensinar apenas o saber, reproduzir aquele saber, mas você colocar uma certa institucionalidade desse saber ali, ou aquilo, é aquela questão da responsabilidade diante do apelo da razão, quer dizer, a gente está dando a razão, mas ao mesmo tempo a gente está se perguntando, bom, por que a razão está sendo dada dessa forma, tentando explicar, ir por detrás da razão, ou ir por detrás dessa postura que simplesmente dá a razão e pronto, como quase como uma ordem, como uma imposição, e a gente se perguntava, mas o que está se conjugando aqui, qual é esse jogo de força que está formando essa interpretação aqui, assim, não sei se são mais o que ele dá a fala acerca do professor, que ele teria uma certa responsabilidade performativa de colocar ou reconhecer com os estudantes e a comunidade de pesquisadores que, em cada uma das operações que juntos tentamos, uma leitura, uma interpretação, a construção de um modelo teórico, a retórica de uma argumentação, o processamento de um material histórico, até mesmo uma formalização matemática, um conceito institucional é posto em jogo, um tipo de contrato assinado, uma imagem do seminário ideal construída, um sócio implicado, repetido ou deslocado, inventado, transformado, ameaçado ou destruído. Então, não sei, a prática concreta, como é que se daria isso, acho que eu não sei responder, mas eu acho que passaria por alguma coisa nesse sentido, de você não só colocar em jogo o próprio saber, mas a situação daquele saber, digamos, o porquê que aquele saber é um poder, o que aquele saber implica em termos da sociedade que ele constrói, da sociedade que ele promete, com a qual ele se compromete, não sei, alguma coisa nesse sentido, não sei se eu ajudei a sentir de responder, mas eu pensaria alguma coisa por aí. Ok, perfeito. Bem, o Ilma está inscrita e o Arthur também, então primeiro o Ilma, depois o Arthur, se mais alguém quiser perguntar, por favor, conta para nós, tá bom? O Ilma, eu peço que você abre então o microfone e fique à vontade. Se quiser ligar a câmera também, por favor. eu não sei se o Ilma está conseguindo, não está aparecendo aqui nenhum ícone ao lado do nome dela. Arthur, você poderia, por gentileza, querido, está certo e na sequência ao Ilma. Por favor, Arthur. Alô, estamos ouvindo? Estou ouvindo. Beleza, deixa eu tentar ligar aqui o webcam, mas se não der eu vou só no áudio mesmo. O áudio é perfeito. Ah, bacana. Então eu já vou começar aqui pelo áudio com o teu webcam, liga, se não ligar também não tem problema. já vou adiantando para você que a minha pergunta é simples, é fácil, facinho. É que nem falava o Abujamra, você lembra do Abujamra, das provocações? A minha pergunta é simples. Dentro desse debate que é tão simples também, eu estava, como muita da minha pergunta meio que já foi respondida, eu vou tentar reformular para trazer novas reflexões, porque essa pergunta na verdade não tem uma resposta única, até porque é uma subjetiva não vai encontrar uma resposta única, mas é refletir sobre isso. Eu estava vendo uma palestra outro dia sobre educação pública e aí eu vi um dado que 78% dos estudantes formados em cursos superiores em 2017 são de instituições privadas. E eu penso essa informação como algo muito sintomático e muito perturbador, sinceramente, porque me parece que a universidade pública, essa universidade sem condição, ela está meio que cada vez, porque a universidade no final da sociedade sempre foi um espaço elitizado, me parece, desde a sua criação, porque ela é uma universidade europeia, branca, e ela ainda é. E isso muito antes do neoliberalismo, o neoliberalismo só vem para potencializar algo que já existia, que era essa questão da elitização da universidade, um espaço universal, mas com uma verdade essencialista, que tem que ficar naquele círculo. E eu estava conversando com uma amiga minha que queria fazer um curso na área de artes, e ela falou que tinha vontade de entrar no UFSCB, mas aqui no UFSCB nossos cursos também são meio que, tipo assim, não seguem os cursos tradicionais de uma universidade padrão. Então, por exemplo, ela queria trabalhar com a área de artes, com essa área de audiovisual, e o UFSCB tem um curso chamado Sonho Mais e Movimento. Só que esse curso é um curso, assim, tipo, que é muito novo, e existe um grande medo de ele não ter esse caráter tão profissionalizante, ela tem um medo muito grande de entrar num curso desse e não conseguir se inserir no mercado de trabalho, que no final das contas é um anseio do mundo capitalista você fazer um curso para você entrar no mercado de trabalho. E aí ela se matriculou em marketing digital, na Anguera da Vida. Então, assim, e unido com esse dado dos 78% de formados em universidade privada, eu trago essa... A minha pergunta é, que na verdade é para a gente refletir, que é algo que já foi meio que falado pelos outros, é, será que é possível fazer o que você falou no final da apresentação, furos, e produzir essa potência, que seria democratizar, abrir para a sociedade, tendo em vista que a própria universidade, a própria sociedade, ela está dentro dessa lógica capitalista e essa iniciativa privada já está preparada para remendar esses furos de resistência, sabe? Como é que a gente faz isso? Porque aí você tenta criar cursos diferenciados com essa temática interdisciplinar e você tem uma resistência muito forte também da própria sociedade, né? Então, eu queria saber de você, o que você pode trazer uma reflexão acerca disso daí, né? Que na verdade não precisa dar uma resposta absurda, é só uma reflexão mesmo. Bacana, Arthur. Guilherme, se você permitir, eu vou tentar passar ainda novamente para o Will. Will, por favor, não sei se você consegue ligar agora o seu microfone. Ela está tentando. Bom, enquanto o Ilma vai tentando ligar o microfone, eu percebi que ela mudou o ícone aqui. Deixa eu te perguntar o seguinte, Guilherme. Duas coisas que me ocorrem. Como é que você está vendo? Você já conseguiu me ouvir? Ah, pronto. Wilma, por favor. Ah, tá. Oi. O que eu ia comentar, na verdade, é muito nessa linha do conhecimento elitizado, eu vou usar esse termo, né? É um conhecimento um pouco mais elitizado. A gente, atualmente, vem tentando, uma coisa que eu venho vendo, é tentando transformar os trabalhos acadêmicos em uma linguagem mais acessível, mais próxima, né? para que atinja outras pessoas. A gente costuma dizer, nessa fase de terceira tenda, tem que ser capaz da sua avó ler e conseguir entender alguma coisa. Então, assim, mas, mesmo assim, o que eu percebo também é que algumas exigências estruturais academicistas acabam tirando muito do vigor que poderia se dar a escrita mais direta e mais acessível por conta de exigências estruturais. E por mais que a gente tente aproximar essa leitura do público em geral, acaba que ela ainda assim, de alguma forma, se torna um tanto quanto difícil. E, muitas vezes, quando a gente está transformar ela mais acessível, pela forma como a gente aprende a escrever na academia, infelizmente, acaba que a gente perde em conteúdo muitas vezes, sabe? A gente poderia explanar mais o assunto, escrever mais coisas, mas a gente aprende a escrever de forma tão identizada que acaba tendo dificuldade de escrever de forma mais simples e de etrela. O que mais a gente tem é uma perda quando a gente tenta escrever de uma forma um pouco mais, um pouco menos elitizada. O Arthur, ele faz críticas, não sei se vocês conhecem, o Antônio Arthur, ele escreve uma carta para a universidade, inclusive, fazendo críticas também sobre essa, essa forma, né, das universidades se colocarem a sua escrita e o seu modo em um patamar como se fosse superior a quem está fora daqueles muros. Eu não sei, mas eu percebo que até os muros que a gente constrói, os muros físicos, na verdade, muitas vezes são a extensão desses muros que nos separam do resto da população. talvez seja mais um desabafo do que um questionamento. Obrigado. Obrigado, Ilma. Perfeito. Rosângela, você pode falar, então? Aqui na sequência o Guilherme e depois eu comento ou pergunto. Por favor. Rosângela. Bom dia a todos e todas. Parabéns, Guilherme, você fez com que eu pensasse um monte de coisas durante as suas falas. Enquanto o Arthur estava falando, eu até formulei uma questão, mas tem muito a ver com o que o Arthur estava falando, que a ideia seria. Será que a escola não acaba por reproduzir os interesses da hegemonia de povo? Por que eu falo em escola? Porque a escola, na verdade, a universidade, na verdade, é uma extensão da escola. E, pelo que nós temos conhecimento, desde quando se nasce uma criança, o Oscar já inculca na sua mente que, se ele quisesse alguém, ele tem que ir para essa escola. Mas só que acontece o seguinte, a gente vê que tudo isso é em razão de que o sujeito só avança se seguir os discursos hegemônicos. Então, uma criança, ela não consegue avançar para o ensino médio se ela não passar e não seguir aquelas regras da escola. O mesmo acontece no ensino médio e o que ocorre é que muitos não querem prosseguir por conta que sentem-se incapacitados ou frustrados diante do que está acontecendo, preferem fazer um curso técnico do que fazer uma universidade. E mesmo a universidade, trazendo essa reflexão, que temos que quebrar todas essas barreiras de discurso hegemônico, a gente vê que o final de tudo isso sempre vai ser em prol desse discurso hegemônico sempre visando o capitalismo. Então, assim, é mais acrescentando as inquietações de Arthur mesmo que eu trago essa temática também. Muito obrigada. Obrigado, Rosângela. Guilherme, por favor. Bom, agradecer muito as questões. São inquietações com as quais eu também estou me debatendo sempre. Começar por falar uma coisa que eu acho que vai tocar nas três questões ao mesmo tempo, que universidade sem condição, esse sem condição que o Derrida coloca, ele quer reforçar ao mesmo tempo o caráter incondicional de uma universidade que não aceita que sejam impostas condições à sua existência, ao seu exercício, quanto o sem condição no sentido impossível. Essa universidade incondicional nunca foi efetiva, nunca, de fato, aconteceu. E por isso que eu acho que esse livro desse Universidade Sem Condição, essa conferência é tão otimista e quase utópico assim, porque ele está imaginando justamente ou querendo imaginar, tentando imaginar e tentando não só imaginar, mas trabalhar para a vinda de uma universidade que nunca existiu. Então, ele tem essa dimensão performativa no sentido de uma esperança, ou talvez não de uma esperança, mas de uma promessa de um comprometimento com o eu aqui e agora, eu trabalho para a vinda dessa universidade. Então, acho que todas as questões, as três questões de vocês, acho que parece que tem essa mesma inquietação. Bom, essa universidade que a gente está falando aqui, de fato, ela nunca existiu e o Derrida, de fato, ela nunca existiu. Ela é sem condição, ela é impossível. Mas, como diz o Derrida, só o impossível acontece. O possível é o que está já programado. Então, o possível se desenrola como um programa, como um programa de computador, por exemplo, e só o impossível acontece. Então, acho que a gente tem que ser um pouco utópico mesmo, não tem jeito, acho que tem que ser um pouco ingênuo, um pouco sonador, um pouco inocente, talvez, para pensar esse tipo de coisa que nunca existiu. mas sim. Então, quanto à questão do Arthur, de como é que se faz esses furos, como é que é possível. Eu acho que, na verdade, ela tem, no meu entender, pelo menos como eu tenho me colocado e praticado a filosofia desde sempre, ela vai ter a ver com a questão que acho que a Vilma colocou a respeito dessa escrita. Na filosofia, pelo menos em outras áreas, tem outras questões, mas na filosofia, principalmente, nosso meio de trabalho é a escrita. e a escrita dentro da universidade, ela é profundamente, por um lado, ela tem uma liberdade, mas, por outro lado, na medida que ela está dentro de uma instituição que é regulada por agência de avaliação, ela acaba sendo ela mesma regulada, ela mesma vigiada e conformada a um certo padrão. Tem uma questão, na verdade, é porque você falou, eu ia falar isso, devia ter começado com isso, você falou, eu achei engraçado essa coisa, 78% das pessoas que estão cursando ou que se formaram no ensino superior o fizeram em instituições privadas. E eu falei exatamente, na minha aula de terça-feira, eu falei, eu coloquei exatamente esse dado, porque eu tinha trazido a outra aula, outra aula um pouco mais longa, então eu fiz um outro percurso, eu tinha trazido uma reportagem da agência pública, que é um site de notícias bem interessante, bem legal, tem uma reportagem muito legal, e era uma reportagem, acho que de abril desse ano, falando sobre uma dessas redes privadas de ensino superior, inclusive uma das maiores do Brasil, inclusive a maior rede, a maior instituição de ensino superior privado do mundo brasileiro, mas uma dessas instituições que estava usando inteligência artificial para corrigir provas discursivas, e não avisava os alunos, inclusive, pelo contrário, elas falavam, a instituição falava para os professores para não informarem os alunos, porque as suas provas estavam sendo corrigidas por essa inteligência artificial, e aí eu coloquei, eu fiz um percurso, porque essa questão do princípio de razão, você dá razão, e essa questão da linguagem, a linguagem de ação, a linguagem teórica, a linguagem teórica é uma calculabilidade absoluta, e essa calculabilidade, em que você julgar entre o racional e o irracional, entre o verdadeiro e o falso, cria uma experiência da linguagem como calculabilidade absoluta, e como essa experiência da linguagem que levaria, como o Derrida vai colocar, levaria a criação de coisas tais como a inteligência artificial, e tal, então, como a inteligência artificial viria do princípio de razão, mas eu coloquei isso porque, ao mesmo tempo, ela cruzava duas lógicas, então, ela cruzava, ao mesmo tempo, isso que está escrito no comerciso da universidade, que é o princípio de razão, e, ao mesmo tempo, essa prática mercadológica, pela qual a universidade e a formação é um serviço prestado, e que, portanto, ela opera segundo esses valores no mercado de, por exemplo, corte de custos, eficiência, corte de custos, então, bom, das coisas que vai custar mais de custos, carregado, que os professores são pagos muito pouco, muito mal, é o professor, então, se você botar uma inteligência artificial ali, você já resolve um custo tremendo, né, e, enfim, mas eu acho que, de fato, né, essa questão, essa questão vem de muito tempo, na verdade, essa coisa da universidade privada, isso começa nos anos 90, assim, já existia, claro, já existiam instituições superior e ensino superior privadas, né, mas começa nos anos 90, tem o professor, o Valdemar Guissardi, da, ele era da, já está aposentado, da UFSCar, da Federal de São Carlos, é, ele trabalhou muito tempo com coordenador de área da CAPS e tal, então, ele tem uns trechos interessantes sobre isso, ele tem um texto que é é democratização ou massificação mercantil, que ele fala justamente disso, e aí ele coloca, nos anos 90, você tem, em 97, você tem um decreto que basicamente legaliza o negócio mercantil na educação, né, então, o que acontece aí é que essas empresas, essas instituições privadas de ensino superior, doravante, a partir desse decreto, começam a, 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 a agir a partir de, da legislação mercantil, né, ou seja, são empresas que prestam serviços no, 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 no âmbito da educação, né, então, significa que a formação das pessoas é um serviço prestado como, é um mercado, como, um correio, como, é um serviço, né, então, está, está submetido a essa lógica de mercado. Assim, como, como fazer furos nisso, é super complicado, eu acho que passaria por isso, o Derrida fala que essa universidade sem condição, essa universidade impossível, que, é, é exatamente isso, tem que partir, passa pelo fim do capital, você está me perguntando, é basicamente isso, é o fim do capitalismo, como é que a gente, como é que a gente acaba com essa história de capitalismo, né, é complicado, é, mas eu acho que isso, a universidade não pode estar fechada em si mesma, ela precisa se associar, é, ele fala com, por com forças extro-universitárias que também estão ali tentando resistir a essa, a tudo que a universidade também está tentando resistir, né, então, a universidade, ela, a luta dela, em grande medida, é muito parecida com a luta de, de, enfim, de outros grupos, né, de outras comunidades, é, então, eu acho que passa por aí, quer dizer, o fato de que, a universidade, quer dizer que, enfim, tudo que está acontecendo com a universidade hoje, né, como falar, lugar de balbúrdia, né, de confusão, de nego, usando droga, e não sei o que, como isso tem, tem, é, 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 uma parte da população concorda com isso, porque a universidade é aquele espaço completamente afastado da vida deles, não sabe o que acontece ali dentro, né, então, quando você não sabe o que acontece dentro da universidade, você pode, é, um sujeito que pode vir e falar, não, ali é só balbúrdia, e orgias, e não sei o que, não sei o que lá, e, e as pessoas acreditam, né, é, e, enfim, eu acho que justamente a universidade tem que mostrar o que a gente está fazendo aqui, afinal de contas, né, e, praticar essa certa solidariedade, né, de a gente ir lá onde uma luta está acontecendo, não para a gente levar o nosso saber universal, mas para a gente, vamos, para entender o que está acontecendo aqui, saber como é que eu posso ajudar, né, é, então, não sei, acho que passa alguma coisa por aí. eu, eu, quanto à questão da, da Vilma, né, ela falou da escrita, né, das escritas, de fato, isso para mim é uma questão muito, muito próxima de mim, porque a minha questão dentro da, da universidade sempre foi, e dentro da filosofia sempre foi a escrita, né, eu, como eu falei no início, eu me considero escritor, mais do que filósofo, então, eu sempre, eu fiquei muito, muito irritado, e muito magoado com, quando tentavam limitar a mente, não, não sei o que você não pode fazer, isso que você não pode fazer, blá blá blá, eu quero escrever, pô, eu estou aqui para escrever, né, então, é, o que eu fiquei pensando quando você perguntou isso, né, tanto essa linguagem, justamente, uma linguagem que, que possa falar umas pessoas, que não fica limitado ali àquele, aquele, círculo universitário, né, erudito, intelectual, mas eu fiquei pensando muito justamente nas agências reguladoras, né, na CAPES e tal, nas agências financiadoras, reguladoras e avaliadoras, né, e era uma coisa que eu, é uma coisa que eu fico pensando, acho que todo mundo que está na universidade sabe que das coisas que vale mais ponto, conta mais ponto, no lápis é você escrever um artigo em língua estrangeira para um periódico internacional, né, então isso é uma lógica para mim completamente assim, bom, não que seja ruim você escrever alguma coisa em língua estrangeira, mas agora, que isso seja a meta máxima a gente alcançar, eu acho um negócio completamente absurdo, assim, indefensável, não como, primeiro que você está falando que, bom, o nosso, o nosso horizonte ideal está fora daqui, né, falando que no Brasil, bom, coisa meio assim, na Europa, nos Estados Unidos, bom, aí sim, então é aqui que a gente está mirando, segundo que você está falando basicamente que, bom, o português brasileiro, ele não tem exatamente uma racionalidade aí, né, ele é meio capenga, melhor escrever em inglês, em francês, e o terceiro que você está falando é que, bom, o que você está produzindo aqui em última instância não é voltado para o lugar desde onde você está produzindo, né, é voltado para fora, então é uma lógica completamente, e eu acho que é isso, né, a escrita está limitada, está orientada para essas coisas, né, e eu acho que muito complicado, assim, talvez essa seja das coisas mais, não que seja fácil, mas que seja das coisas mais interessantes da gente se juntar e tentar pensar, né, afinal, e aí de novo, esse professor Valdemar de Guissardi, ele tem um texto, eu estava falando, que ele foi coordenador de área, ele tem um texto justamente que fala sobre o modelo CAPES da avaliação, que é bem interessante, ele fala, bom, mas esse modelo é de controle, de regulação, ou ele de fato é um modelo de avaliação, né, ou seja, ele pressupõe os seus valores, né, o valor de produtividade de uma certa eficiência, eficácia e tal, quantos artigos você consegue escrever, como se esses valores fossem dados, ou ele de fato está querendo produzir sentido, e aí se trata de como é que você avalia, né, como é que você avalia a produção, ainda mais produção na área de humanas, né, como é que você avalia, você vai avaliar quantitativamente, como é que é isso, você vai decidir quem ganha bolsa e quem é pesquisador, ah, sei lá o que, que eu nem sei como funciona isso direito, para ser sincero, a partir de, bom, quantidade de produção que a pessoa tem, né, esse tipo de avaliação é mais uma avaliação, é um braço do mercado ali, né, a lógica do mercado funcionando dentro da universidade outra vez, isso acho que é uma coisa que a gente tem que questionar isso na própria escrita, né, acho que, claro que nunca vai ser uma batalha absoluta, pum, questionado e acabou, agora, cada vez que a gente escreve, acho que a gente tem que forçar um pouco a barra, e aí é que se trata de, dessa coisa, na própria escrita, a forma que eu estou escrevendo pressupõe uma certa, uma certa realidade institucional ali, né, quer dizer, o fato de eu poder escrever assim, não poder escrever assado, de eu ter que fazer isso, não poder fazer aquilo, pressupõe uma realidade institucional, então, saber está, não é um saber puro, ele está sempre dentro dessa realidade institucional, né, dentro de um contexto institucional, então, acho que a gente tem que questionar isso, não de forma, e aí, não sendo tão ingênuo, não sendo tão rebelde, mas, questionar institucionalmente isso, né, questionar na própria forma do texto, olha, eu entendo o que você está pedindo de mim aqui, eu entendo porque você quer que eu escreva dessa forma, mas o meu texto está questionando justamente porque eu devo escrever dessa forma, né, então, acho que a gente tem que produzir esse tipo de coisa, não sei, perdão, a pergunta da Rosângela, eu acho que eu perdi, não, eu acho que vai nesse caminho do que você está tratando, sabe, Guilherme, não sei, Rosângela, se você ficou satisfeita, se mais algum colega gostaria também de perguntar algo, agora, Guilherme, ela está dizendo que foi contemplada, eu também senti assim, quando você fala dessa autóquia, eu queria lembrar o que deixa eu só, que minha bateria está acabando, eu vou pegar o cabo do computador, está bem, está bem, 10 segundos, tranquilo. Bom, enquanto Guilherme vai pegar o cabo para carregar o computador dele, mais uma vez, queria agradecer a vocês todos, todas que estão aqui conosco, as perguntas, os comentários, lembrar da importância também de vocês colaborarem conosco, seja publicando o texto de vocês na revista da Buleiro das Letras, seja divulgando esse evento também, tá bom? É importante a gente fazer isso, esticar os muros da escola, tentar ampliar os muros da universidade, não ficar na torre de ametista, e uma das formas é a gente usar a tecnologia para isso, como a gente está fazendo aqui agora, divulgar conhecimento, compartilhar, tentar colaborar nesse sentido. Guilherme, eu estava pensando, você falando da utopia, me fez lembrar o Frei Beto, o Frei Beto diz da importância de nós estarmos grávidos de utopia, especialmente em tempos de ódio, essa utopia não no sentido de um sonho inalcançável, mas de algo que nos move a tentar empurrar mais para diante, mais para frente aquilo que a gente chama de impossível, e você deu aí vários elementos de a gente, claro, se existe uma coisa muito maluca, por exemplo, é tempo para você fazer uma tese, tempo para você fazer uma dissertação, mas por outro lado a gente pode fazer o que eu venho chamando de movimento anti-sucupira, então por um lado tentar atender os ditames da universidade, mas por outro lado tentar forçar um pouco a barra, porque se a gente lembrar do Foucault, quem faz as instituições são as pessoas, eu fico sempre me perguntando, por exemplo, eu falava agora há pouco da UFSB, não é nenhuma crítica direta nem a UFSB aos professores, mas quando a UFSB foi formada, ela tinha um determinado projeto, estava claro aquele projeto, ora, por que eu vou fazer um concurso para entrar naquela universidade se eu não estou a fim de caminhar com aquele projeto, e quando eu entro naquela universidade, por que eu não faço esse projeto a ampliar, então eu, por exemplo, dou aula no IFBA, Estudo Federal de Educação da Bahia, eu lembro que quando eu prestei concurso, eu entrei lá, um amigo, professor de química, me disse o seguinte, Alexandre, acabou a sua tranquilidade, eu dou aula de português, Guilherme, e aí o cara disse assim, acabou a sua tranquilidade, agora você vai ter que dar aula de gramática, gramática normativa, regrinha e tal, eu disse uma banana para isso, muito pelo contrário, o que eu vou fazer é tentar o máximo possível subverter esse sistema, né, ao longo desse tempo, já recebi três processos administrativos, mas faz parte, faz parte da coisa, né, de você ir tentando questionar esse sistema estando dentro dele mesmo, né, quem faz as instituições são as pessoas, então, aqui, por exemplo, tem estudantes de mestrado, de doutorado, a pergunta é, ah, tá bom, a universidade exige que eu escreva dessa forma, então, existe uma determinada orientação de gênero textual, mas como é que eu posso, ao mesmo tempo em que eu dou com uma mão, tiro com a outra, né, como é que eu posso, dentro desse sistema, e tentando fazer uma diferença, Arthur mesmo, por exemplo, tá trabalhando, o mestrado dele, é discutir a questão da branquitude, da branquidade, dentro da Universidade Federal do Sul da Bahia, sendo ele um cara branco, e tal, quer dizer, ajuda a questionar a própria universidade, e além do que, como a colega disse agora há pouco, ah, eu escrevo, a minha avó precisa ter condições de ler isso que eu tô escrevendo, eu acho que a ideia dela, para além desse controle da escrita, né, o Foucault dizia isso, a ordem da escrita, tenta se despotencializar da escrita, aquilo que há de mais poderoso nela, para que a gente fale de acordo com o sistema, perfeito, mas como é que então a minha escrita, o produto, o material, sei lá, o nome que a gente deu, o artefato, que a gente produziu, como é que ele rompe os muros da universidade e da escola, e chega lá na comunidade, chega lá no local, enfim, quer dizer, o mais diverso possível, isso não é dúvida, é algo importante para nós, para não continuar produzindo um conhecimento, que na verdade é justificação de poder, de exploração, colonização, de outra forma, tanto as perguntas quanto a sua fala também me fizeram lembrar, tem textos da Bell Hooks, no qual ela, e isso não aconteceu apenas com a Bell Hooks, de algum modo com o Derrida, de algum modo com o Nietzsche, que foram questionados pelos pares, que foram questionados pela própria universidade, mas a Bell Hooks dizendo que ela era tida como uma escritora menor por conta da forma como ela escrevia, agora, claro que aí há uma monta mesmo, uma pecha de conservadorismo, de racismo, de agressão, de diversas montas, é isso, eu estou convencido, Guilherme, não sei você, não sei os colegas aqui, mas de que a gente forma esse Estado-nação, claro que quando o governo tenta determinar quem serão os reitores das universidades, dos institutos, indicar, dizer, vamos aproveitar a Covid para passar boiada, quando tudo isso está aí, mas nós também estamos aqui, quer dizer, de que forma que eu, atendendo o prazo da Capes, mas vou também introjetar ali um projeto bomba, vou também introjetar ali um trabalho que ajude a demover a sociedade, não cristalizar ainda mais o status quo, esse é um desafio para nós e a gente pode fazendo pequenos furos, me parece. Bom, Guilherme, não sei se você ainda quer perguntar, falar, colaborar, o pessoal aqui também, já são meio dia e dez, ou a gente pode ir caminhando para as suas palavras finais, o que é que você nos diz? É, eu queria, enfim, isso que você falou, né, eu acho que bom que esse, enfim, essas coisas que eu tentei trazer aqui e que a gente conversou, que bom que encontre receptividade aqui, né, que a gente aqui que está dentro da academia, está dentro da universidade, esteja aberto a pensar esse tipo de coisa, né, eu acho, enfim, isso que você falou, isso sofrer, processos administrativos, é uma coisa que, de verdade, de fato, ele coloca, né, essa questão, trabalhar para esse porvir da universidade, essa universidade por vir, essa universidade sem condição, implica que você tenha pessoas responsáveis, né, que assumam a responsabilidade, e que se comprometam, não só epistemologicamente, digamos, né, mas juridicamente, muitas vezes, né, que implica, enfim, está tudo entrecruzado aí, encruzilhado aí, então, eu acho que essa, esse comprometimento passa por muitas, muitas dessas esferas, né, enfim, essa questão da linguagem, para mim, é uma questão fundamental, né, porque a linguagem é o que, é o que, é onde acontece a nossa experiência de mundo, né, então, eu acho que quando você muda a linguagem, você está mudando mais do que só a linguagem, né, quando você muda a forma como você fala, ou quando você muda a palavra que você usa, e o contexto que você traz ali, você está mudando mais do que só, não é só um mero discurso, né, você está fazendo alguma coisa acontecer ali, então, acho que esse trabalho da linguagem é um trabalho, é super importante, eu acho que, que a gente precisa, talvez, pensar mais isso, né, pensar, pensar a escrita acadêmica, não nesse sentido normativo, né, como escrever uma tese, como escrever uma dissertação, como escrever um artigo científico, qual a maneira correta de fazer isso, mas pensar nessa, nesse contexto institucional que, que, que obriga, de certa forma, a que, a que seja assim, a que essas regras sejam seguidas, eu fiquei pensando, na verdade, se a gente imaginar a música, a música popular brasileira, durante a ditadura, como era aquele jogo de gato e rato, onde os músicos precisavam escrever uma letra e compor um arranjo, que estivesse criticando a ditadura, mas que escapasse a censura, que escapasse a percepção da ditadura, de que aquilo ali era uma crítica, né, então, e isso forma, enfim, forma uma resistência, porque aquela música, não é só uma música, ela faz alguma coisa acontecer, então, eu acho que, passa por isso, assim, e eu acho que, e essa é a grande questão, na verdade, é, quando o Derrida fala que a gente precisa, que a universidade precisa compor com essas forças do fora, que também estão resistindo, né, então, essas forças do fora, como é que a gente vai chegar a essas forças do fora, se a gente tem essa, essa linguagem, então, cristalizada, limitada, né, então, justamente, a gente precisa, não só levar coisas a elas, mas aprender com elas, a falar outras línguas, muitas outras línguas, né, é, essa discussão, eu acho maravilhosa, assim, e, que bom que a gente esteja maduro para tê-la, e quanto mais a gente puder tê-la, melhor, né, e, enfim, acho que era isso, era isso que eu tinha para falar, queria dizer que eu, vou agradecer muito de novo ao Alexandre, é, dizer que, pô, foi maravilhoso, eu gostei muito de estar aqui com vocês, de poder conversar com vocês, é, foi uma troca super legal, super frutífera, me fez pensar muita coisa, e, e isso, espero que a gente possa estar junto, outras vezes, né. Guilherme, gratidão por esse momento, por você, estar conosco, aos colegas, todos aqui também presentes, ao pessoal que, nos assiste agora pelo YouTube, e, na semana que vem, a gente vai ter a professora, L da Paulina Ferreiro, que é da, da Universidade Estadual de Santa Cruz, falando sobre o monolinguismo do outro. Bem, Guilherme, mais uma vez, gratidão pelo seu tempo, pela oportunidade de te conhecer um pouco mais, e, outros momentos ocorrerão, pode ter certeza que a gente vai te incomodar bastante, tá bem? Pode vir. Obrigado, obrigado, Boa tarde a todos. Até já. Tchau, tchau.